Olá moradores do Casa GNT, se você tiver pensando em transformar ou decorar sua casa, você precisa assistir esse vídeo. Eu falo sobre como usar cores na decoração sem errar e a sua casa não precisa virar um arco-íris para ficar mais colorida. Eu falo porque organização e design tem que andar juntos e como essas coisas deixam de fato os ambientes mais bonitos. E por último, a medida correta para você instalar um pendente sobre uma mesa de trabalho. Dá uma olhada. Nas mesas de refeições a distância ideal entre a mesa e o pendente é 80 centímetros. Muita gente coloca mais alto do que isso, mas o pendente tem que ficar em uma altura ideal para quando a gente está sentado na mesa e não de pé. Mas a Thais também me disse que trabalha de pé com argila aqui na mesa. Por isso eu coloquei dessa vez o pendente a um metro da mesa. Como o design dele é todo fechado, a gente só tem luz dessa altura para baixo. Então para iluminar o ambiente como um todo, a gente também vai instalar o plafô. Esse carrinho com rodízio também vai servir de apoio aqui na ponta da mesa da Thais. Vocês estão percebendo que as cores que eu estou entrando nos objetos e nos móveis são as mesmas que a Silvia usou na parede? A cor do pendente, da poltrona e desse carrinho também apareceram na arte dela. Essa é uma maneira de você usar a cor na decoração sem o ambiente virar uma bagunça. Na prática funciona assim, se você optar por pintar uma parede colorida, usa essa mesma cor numa poltrona, numa almofada no sofá ou se não numa gravura. Na hora de organizar a bagunça é legal você também pensar no design das caixas organizadoras. Aqui a gente está usando dois modelos, um de plástico bege e um de fibra natural. Mas os dois têm uma trama bem evidente. Por mais que tudo aquilo que você precise guardar tenha formatos, cores e texturas diferentes, é legal você seguir uma padronização, pelo menos nas caixas. E aí, curtiu as dicas? Então está na hora de você dar um like e também compartilhar essas ideias. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.